Música Na manhã de sexta-feira, 7 de maio, a Câmara de Vereadores de Santa Maria, por conta da Lei Municipal 6040 de 2016, realizou a entrega da comenda Isabel Piacentin e o título destaque da construção civil, através de um ato institucional, junto ao Dia do Parlamento. O presidente da Câmara, vereador João Ricardo Vargas, e o ex-presidente da gestão de 2020, vereador Adelar Vargas, realizaram o ato às Mulheres Mães Cidadãs de Santa Maria, às vésperas do dia 9 de maio, data em que se comemora o Dia das Mães e, coincidentemente, o Dia do Parlamento Municipal. Coronel Vargas realizou a abertura da solenidade e destacou a importância em agraciar o trabalho das pessoas envolvidas com a sociedade e que buscam construir um novo espaço para a mulher. Nós estamos iniciando o mês de maio aqui pelo Parlamento, justamente fazendo um resgate de algumas situações que nós deveríamos ter cumprido ainda lá na gestão do nosso vereador Bolinha, quando presidente. O mês de maio, que é o significado de mãe, o mês das mães, nós estamos aqui fazendo homenagem a essas mulheres e essa empresa que faz e dá esta oportunidade para as mulheres. As mulheres que estão fazendo um crescimento muito grande dentro da sociedade mundial. Nós não poderíamos ficar de fora neste momento em que essas mulheres, este ser que tem o poder de gerar um outro ser, nos emociona e mostra cada vez mais a sua fibra, a sua garra, a sua vontade de vencer e estão fazendo a diferença no mundo inteiro. A Comenda Isabel Piacentim busca o reconhecimento às personalidades ou às instituições que se destacarem na defesa dos direitos da mulher, no âmbito do município de Santa Maria. No ano de 2020, a jornalista Sarlete Barbosa foi indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu sempre digo que sozinho ninguém faz nada, obviamente, nós precisamos sempre dos outros. Eu tenho um canal de comunicação na mão, que é a Rádio Mambuí, graças à generosidade dos diretores de me oferecer um espaço em que eu possa também receber as pessoas que necessitam de uma comunicação, necessitam se fazer ouvir e nem sempre é fácil. Nós sabemos disso, da dificuldade das pessoas de ter acesso às mais diversas situações que poderiam melhorar a sua vida. E o rádio, eu acredito que tem esta missão também, nos oferece esta oportunidade. Mas eu sempre digo, com os ouvintes, com as parcerias realizadas, a gente consegue fazer muito. Mas antes de tudo, precisa ter, claro, Deus a nos guiar, nos mostrar o caminho, e boa vontade. Precisamos ter boa vontade. Levantar, fazer, produzir, imaginar que vai dar certo e dar. O título de destaque da construção civil foi entregue ao empresário Gilberto Bressa, escolhido através de uma comissão de parlamentares da Casa Legislativa, no ano de 2020. O senhor falou muito no seu discurso sobre a sua emoção de receber esse prêmio, especialmente pela representação feminina na sua empresa. Gostaria que o senhor destacasse um pouco mais. Exato. Para nós é uma grande emoção estar recebendo hoje aqui este prêmio, através das nossas meninas, das nossas femininas que a gente tem na empresa, e dizer que esse prêmio é para elas, são elas que são as batalhadoras, elas que fazem com que a empresa cresça dia a dia. Lembrando que o ato institucional apenas foi realizado por estarmos em bandeira vermelha, e seguindo com os protocolos sanitários e as regras de distanciamento social. Assista agora a entrega da comenda Isabel Piacentim e o título Destaque da Construção Civil, através do ato institucional, junto ao Dia do Parlamento. TV Câmara, a tela da cidadania. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores. O Parlamento, por conta da Lei Municipal 6040, de 2016, que consolida a concessão de medalhas, comendas, prêmios, certificados, troféus, distinções, títulos de benemerência e outras condecorações no âmbito municipal, permite a entrega da comenda Isabel Piacentim e do título Destaque da Construção Civil. A primeira, como reconhecimento às personalidades e às instituições que se destacarem na defesa dos direitos da mulher, no âmbito do município ou fora dele. E a segunda, as empresas da construção civil, que mais contratarem e inserirem a mão de obra feminina no mercado da construção civil, no município, obedecendo a proporcionalidade do quadro funcional. Ambas as condecorações eram previstas para serem entregues em sessão solene oficial, em março de 2020, momento em que a pandemia da Covid-19 provocou mudanças necessárias nas rotinas de trabalho do Parlamento. Impossibilitando a ocorrência de eventos na Câmara, como hoje ainda vigora o inciso 2º do artigo 3º da Resolução Legislativa 02, de 2021, datada de 8 de abril deste ano. Deste modo, em presença da bandeira vermelha no atual momento, e seguindo com os protocolos sanitários e regras de distanciamento social, o presidente da Câmara, vereador João Ricardo Vargas, coronel Vargas, e o ex-presidente da gestão de 2020, vereador Adelar Vargas dos Santos, vereador Bolinha, realizam este ato pelo dia do Parlamento, entregam os títulos reverenciando a todas as mulheres, mães, cidadãs santamarienses. Às vésperas do dia 9 de maio, data em que se comemora o Dia das Mães, e coincidentemente o Dia do Parlamento Municipal. Senhor presidente. Oi. Senhores, senhoras, me permitam aqui eu realizar uma mistura de formalidade com informalidade. Antes gostaria de dizer que, neste momento, e agora há pouco falava com a vereadora tia da moto, professora Lucie. A professora Lucie, no ano passado, ela teria sido a nossa oradora. Quando nós escolhemos o agraciado Salete, nós escolhemos o orador, escolhemos aquele que vai fazer a entrega, fizemos uma ampla divulgação do ato, a casa lotada, e tudo isso nos causa uma certa angústia, e nós queremos aqui resgatar. E desde o primeiro momento, eu cobrava da nossa RP, Alexandra, e a nossa diretora de comunicações, a atualização do ato. Por quê? Eu olhei lá o que ficou pendente dentro da gestão do Bolinha, e eu dizia, nós precisamos cumprir essa missão. Estava previsto, então, para o mês de março, né, do dia das mães, enfim, né, e acabou nós estarmos Bolinha da Bandeira Preta, e isso nos deixou com as mãos amarradas. mas, nesse sentido, eu quero, então, aqui, falar da alegria, né, embora nós estejamos aqui com poucas pessoas, né, estamos sendo levados ao ar através da nossa TV Câmara, com poucas pessoas, mas nós jamais poderíamos deixar passar em branco este ato, que é, repito, um resgate lá de 2020. Então, primeiro, eu quero saudar aqui a todos que estão nos acompanhando, né, nós estamos aqui com a vereadora Tia da Moto, professora Lucy, não sei se, não tem mais, o Pablo, Pablo Pacheco, nosso vereador Pablo Pacheco, Pablo, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje, e vocês viram que nós estamos fazendo um ato simples, né, porém, eu quero que vocês se sintam muito abraçados neste momento, né, neste momento de abraços virtuais, né, Salete? Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos, Salete, a Salete, pessoal, é, eu conheço a Salete, nós não podemos dizer muito data aqui, né, Salete, porque senão a gente fica muito velho, mas assim, só para, Alcides, só para dizer assim, ó, a Emembuí era aqui ainda, tá, do lado ali do comercial, tá, eu acho que assim está bom, é muito tempo, tá, faz pouco tempo, e cada vez que a gente se reporta, eu, quando me reporto a Salete, eu lembro muito bem de quem me apresentou a Salete, tá, que foi o Eron, o então Tenente Eron, né, Alcides, que era o nosso RP da Brigada, e que acabou de forma assim, ó, muito espontânea, passando essa função para mim, né, e eu acabei assumindo as relações públicas da Brigada Militar, lá no finalzinho da década de 80. Saudoso, saudoso. O Ademar, Ademar, tinha que estar aqui, né, Ademar, sem dúvida nenhuma, além de estar fazendo toda a parte de segurança da Salete, obrigado, viu, Ademar, a, 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 bacana, tá, obrigado, Jordete, por estar aqui com a gente, o Matheus não veio? Deve estar chegando. Ah, tá. Bom, ah, então, a família aqui, Salete Barbosa, né, depois eu quero, eu quero ser específico depois dentro do, da, da, da parte do, da homenagem. Gilberto Bressa. Gilberto, muito obrigado, tá, é, por estar aqui com a gente, estão acompanhados, né, então, o Gilberto é o sócio diretor ah, de obras da Coase, construtora, e vocês viram, ah, de como, o, o vereador Adelar, na época, recebeu essas indicações, né, acontece no parlamento, uma, uma votação, e uma, ah, ah, daqueles indicados, né, para que, ah, ah, se tenha, ah, ah, esta, esta força oficial, para nós fazermos a, a homenagem, e, esta empresa, ah, ah, apostando na mulher, nos deixa, muito emocionados, Salete, e, e diz, e faz, a confirmação, né, de que, ah, os talentos estão aí, e os talentos, ah, tem que serem, aproveitados, então, ah, Gilberto, parabéns, por, terem apostado, né, nesta, inovação, enfim, eu vou citar aqui, o nome, ah, das meninas, que estão aqui, já que, quando eu cheguei, ah, tia da moto, eu, eu fui tratar também, como menino ali, né, então, eu estou, eu estou bem, tá, ah, ah, Jucinara, Jucinara, obrigado por estar aqui, Verusca, Verusca, Isabel, obrigado, viu Isabel, pelo menino, ah, ah, e a Caroline, vocês, ah, neste momento aqui, representam, então, ah, todo esse, todo esse momento, que nós estamos, é, simbolizando, né, e traduzindo, dentro da nossa, da nossa solenidade, ah, eu quero repetir aqui, para que fique bem claro, que, ah, o vereador, Adelar Vargas, é, e eu quero, deixar muito claro isso, repetindo, o vereador Adelar, é o grande responsável, por esse ato, que nós estamos fazendo agora, agora, e o que na realidade, nós estamos fazendo, é um resgate, da sua gestão, né, e agora, aqui ela se completa, né, bolinha, ah, dentro daquilo, que ele acabou, não conseguindo fazer, né, pelo fato, ah, de tudo, que nós estamos vivendo, mas, ah, nossos convidados, nossos homenageados, é, é, nós não podemos, fazer com que, a pandemia, é, todo esse momento difícil, que nós estamos vivendo, e que a todo dia, nós recebemos, notícias tristes, né, de, de entes queridos, de pessoas, da família, amigos, que acabam, ah, ah, nos deixando, mas, nós precisamos continuar caminhando, até em homenagem a todos eles, né, que, ah, passaram pela gente, passaram pelas nossas vidas, e, nós precisamos seguir, ah, sustentando, esta, composição, e esta missão, que nós temos aqui na terra, para cumprirmos, né, cada um de nós tem, esta missão, e eu tenho certeza, de que, com esta força, nós vamos cumprir, sim, tudo isso, então, eu quero aqui, ah, também, em nome do Bolinha, é, pedir o perdão, para vocês, porque, neste momento, nós gostaríamos, de estarmos aqui, com os 21 vereadores, né, eu, devo estar, também, ah, tia da moto, a angústia deles, né, eles gostariam, muito, de estarem todos aqui, ah, a galeria, lotada, como já disse, nós, com uma solenidade bonita, né, fazendo toda, a, a formalidade do ato, mas, um pouquinho, nós queremos, tocar aqui, um pouquinho, o coração, de cada um de vocês, e, ao mesmo tempo, Salete Barbosa, e o Gilberto Bressa, de nós, parabenizarmos, né, a, a, a condição, de vocês, a escolha, que foi feita, no nome, de vocês, para o significado, desta homenagem, e dizer, vamos, seguir em frente, vamos, continuar, cada vez mais, com as nossas mãos, muito apertadas, um com os outros, porque isso, significa, a verdadeira união, e nada, está acontecendo, por acaso, nós estamos aprendendo, e muito, diante desta dificuldade, e, talvez, num curto espaço, de tempo, a gente vai olhar, um pouquinho, para trás, e vai dizer, olha, tudo isso, que acabou acontecendo, serviu, para nós aprendermos, isso, isso, e mais isso, então, fica aqui, de forma simples, o que nós estamos fazendo, com poucas pessoas, mas a comunidade, de Santa Maria, está nos assistindo, neste momento, através, do nosso canal, 18.2, TV aberta, da TV Câmara, e, estamos aqui, recebendo, a imprensa, que vai, divulgar, este ato, também, obrigado, Renato, por estar aqui, com a gente, e, diante disso, eu já havia, agradecido, o, o, o Alcides, esta representação, da imprensa, enfim, eu gostaria, de ficar aqui, muito tempo, tentando, transformar, esse ato, num carinho, muito grande, para Salete, e, para, o Gilberto, diante, daquilo, que eles fizeram, e vocês, podem ter certeza, Gilberto, de que, isto, não é, gratuito, isto, não é, uma situação, aleatória, não, se vocês, estão aqui, hoje, é por, merecimento, é por, merecimento, é porque, alguém olhou, um grupo, olhou, a sociedade, Santa Maria, olhou, e, está, realizando, esta homenagem, e o que, a gente, sempre diz, da Câmara, de Vereadores, é que, ela representa, o todo, então, vocês, a partir, desse momento, vocês, estão aqui, sendo, homenageadas, pelo todo, por Santa Maria, como um todo, que escolheu, um grupo, de vereadores, somados, 21, que representam, o todo, da nossa cidade, de Santa Maria, então, Alexandre, eu, eu gostaria, de ficar toda manhã, aqui, conversando, eu, eu gostaria, tu quer falar um pouquinho, Bolinha, eu quero passar, por Bolinha, tá, porque, vai ser importante, porque o, o Bolinha, está, com, a sua, o seu sentimento, e eu, eu posso dizer isso, Bolinha, o sentimento, preso lá, um ano, né, junto com, a tia da moto, porque, eu até peço, que segurem a tia da moto, que no pouquinho, ela vai assumir a tribuna, lá, para fazer, a sua, a sua declaração, né, tia Lucy, então, eu vou passar aqui, para, para o, para o Bolinha, tá, para o Bolinha, falar um pouquinho, bom dia, público presente, cumprimentar, primeiramente, coronel Vargas, nosso presidente, essa casa legislativa, minha amiga, Salete Barbosa, nosso amigo, Gilberto Bress, é, a gente tem, a gente, o ano passado, 2020, nós tínhamos, várias, várias propostas, para a cidade de Santa Maria, e várias, comendas, várias homenagens, mas devido a pandemia, coronel Vargas, sobre a, sobre a testemunha disso, a gente não pôde, realizar esses eventos, e, a vereadora, Cítia da moto, que sempre, foi minha vice-presidente, minha vice-presidente, e ela, sempre me dizia, a Salete Barbosa, tem que ser homenageada, porque era uma mulher, de fibra e corajosa, e a empresa, Bressan, também, Bressa, cumprimentar, o Pablo, ao Cítia, Henrique Zap, a, o Espô, da minha amiga, Salete Barbosa, enfim, todas as pessoas, que estão aí, pois é, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos, vários, movimentos, para nós fazer, em 2020, mas a pandemia, nos afetou, mas, nós nunca desistimos, sempre falava, o coronel Vargas, que logo, logo, nós vim fazer essas homenagens, para essas pessoas, que hoje, estão aqui, a gente agradece, a presença de vocês, dizer, para o meu amigo, Gilberto Bress, que em 2015, eu, como secretário, de ação, comunitária e cidadania, nós formamos, 180 mulheres, na construção civil, mulheres construindo autonomia, fizemos uma parceria, o prefeito Schirmer, com o SESI, e nós formamos, 180 mulheres, trabalhando, gelegista, pedreira, carpinteira, e dali para cá, eu senti o valor, que a mulher tem, coronel Vargas, as mulheres, são fibras, são corajosas, muitas vezes, chegavam os construtores, lá na minha secretaria, bolinha, eu preciso de 4, 5 mulheres para trabalhar, ele disse, não, tranquilo, mas por que que o senhor quer agora? Cansei dos homens, segunda-feira, ninguém vai trabalhar, e as mulheres, às 7 horas, estavam lá, e a gente, com o tempo, nós trabalhamos, junto com as mulheres, e eu sempre falei, isso já até falei, aqui na tribuna da câmara, eu estava descendo, a presidente Vargas, e uma senhora, que fez o curso para nós, eu me assustei, até ela me abraçou, e falou, o senhor me deu, autonomia, o senhor me deu valorização, hoje eu sou uma pessoa, muito feliz, eu ganho mais que o meu marido, eu ganho muito mais, que o meu marido, eu tenho vida, eu tenho liberdade, eu sou, agora eu sou uma mulher, que posso dizer, e bato no meu peito, que hoje eu consegui, meus direitos, e ter o meu dinheirinho, para me trabalhar, e estou muito feliz, até eu comprei, ela falou assim, comprei um chevette, chevette? não, comprei um tubarão, eu disse, mas o que é tubarão? não, tubarão é um chevette, antigo, e todos os fins de semana, eu vou para o passo do macaco, tomar banho com meus filhos, nós ficamos felizes, por quê? porque a gente vê, quando as mulheres querem, elas fazem, conquistam os seus espaços, e a mesma coisa, com a Solete Barbosa, uma amiga querida, protetora dos animais, está sempre lutando, sempre lutando pelas mulheres, como também a aviadora Lucy, sempre na garra, professora, porque ser professor, não é fácil, não é, coronel? tem que ter fibra, e a aviadora Lucy tem fibra, e ajudou muitos, muitos jovens em Santa Maria, nas drogas, muitas vezes, ela ia lá, falava com o pai, com a família, e fazia esse trabalho, então, não é qualquer um, o homem não faz isso, somente as mulheres, então, queria agradecer, dizer que foi muito importante, 2020 foi um ano atípico, mas com certeza, nós vamos construir, uma nova cidadania, um novo momento, e todos, todos serão, bem felizes, trabalhando novamente, brigando pelos seus direitos, queria agradecer ao coronel, agradecer todos os presentes, e com certeza, Santa Maria, vai crescer novamente, com força, com amor, com carinho, e que todos juntos, possamos sair dessa pandemia, cada vez mais forte, muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Concedemos nesse momento a palavra à senhora Salete Barbosa para se manifestar. Bom dia, senhor presidente, meu amigo. Bom dia, bolinha. Bom dia, vereador. Bom dia, os vereadores presentes. Vereadora Lucie, minha amiga, parceira. Parabéns pelo trabalho lindo que faz, resgatando tantas vidas, tantos destinos que mudaram graças ao seu trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de tudo, quero fazer um agradecimento especial a Deus, aos meus familiares, especialmente minha mãe. E eu aproveito o dia das mães chegando para homenagear a ela, que é minha companheira, minha parceira, minha luz, minha amiga, minha grande amiga. Parabéns a todas as mães. A minha irmã, minha parceirona, que está aqui também. A Jô, meu marido, Ademar. Obrigada. Meu filho, meu filho, Matheus. Faço um agradecimento especial também. Claro, antes de tudo, a Deus, né? Mas ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela indicação do meu nome, para tão honrosa homenagem, né? E também pela aceitação unânime dos vereadores na época, no ano passado. Receber essa comenda é uma honra, é uma grande responsabilidade pela história, não é? De Isabel Piazentin. Uma grande mulher, professora, doutora. Ela que foi sempre um exemplo de luta, de entrega, de amor, de envolvimento integral na defesa dos direitos da mulher, dos seus ideais, enfim. E como numa viagem, né? Nós vamos encontrando pessoas, conhecendo, acolhendo, perdendo, recebendo, nos despedindo. Só que neste ir e vir, permanente da vida e em tudo, e com todos, nós vamos aprendendo. A vida tem, para cada pessoa, uma finalidade. Nada é em vão. O desafio, muitas vezes, é descobrir o que é bênção, o que é lição e qual o verdadeiro sentido da existência. Eu recolho desta homenagem, com a mais profunda humildade e gratidão, buscando justificativas, inclusive, para a minha indicação, diante da surpresa. O que me cabe é dividir com tantos que, junto comigo, têm me acompanhado na construção dessa história, uma história que vem de longe. Minhas lembranças viajam por aí, viajam no tempo. Tempo em que realizei um teste de voz na rádio Guaratã, que desejava incluir na sua equipe uma voz feminina. Eu me reporto também a minha passagem por Porto Alegre, nos anos 80, acompanhando o marido, trabalhando como militar, né? E também nos seus estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próxima a voltar ao microfone, na Rádio Capital, em Porto Alegre, veio a gravidez e a opção de transferir esse retorno. Pela família, com a família, voltei a Santa Maria. Deus, diretor-geral do meu roteiro, me abriu outra vez as portas e os microfones para o meu exercício profissional. Primeiro foi na Rádio Santa Mariense, depois na Rádio Meambuí, onde estou até hoje. O espaço aberto para o exercício da minha atividade foi também o espaço para a consolidação da minha vocação e de minha realização pessoal, profissional. Comandando programas de variedade, jornalismo e comportamento, eu sempre tive a preocupação de servir como canal de comunicação. mas ainda discutir, debater, dar vez, dar voz a todos. O rádio é um veículo de massa, atinge todas as camadas sociais. As camadas econômicas, as faixas etárias, têm um papel social da maior importância, seja no trato da saúde, na defesa das mulheres, mulheres agredidas, oprimidas, assim como as crianças e os animais que carecem de ações protetivas. E talvez seja por isso que esteja aqui hoje. Se for, eu me sinto, como disse, honrada, gratificada por mim, por meus colaboradores, pelos meus ouvintes, pelos colegas, diretores de quem sempre recebia apoio e confiança. E eu cito nesse momento o meu diretor Alcides Ape, que está aqui no recinto, não é? Me prestigiando, obrigada, Alcides. Um grande companheiro de sempre. E toda homenagem traz um recorte do nosso passado. Obrigada. Nós sempre devemos recortar, né? Esta homenagem e voltar ao passado. Por que um generoso reconhecimento daquilo que fizemos? E por que não aceitar? Por que dizer eu não mereço? Eu mereço e eu agradeço. Aceito, recebo e agradeço. É assim que você diz, não é, Lucie? Quero sempre, movida pela consciência do dever cumprido e pelo amor a ser devotada em cada tarefa, continuar assim. A vida me desafia, mas me dá oportunidade. Me vem à mente neste mês, aliás, no mês de março, em que seria a minha homenagem, em que elas são lembradas, me vem uma figura. Madre Teresa de Calcutá. Um dia eu pedi apoio financeiro a um homem muito rico. Madre Teresa ouviu dele a afirmação de que nem por um milhão de dólares daria banho num leproso, como ela fazia. Madre Teresa serenamente respondeu, por um milhão de dólares jamais daria banho num leproso. O banho que neles dou é por amor. Cada um e cada uma de nós tem uma missão a cumprir. Devemos sempre buscar nosso progresso pessoal, profissional, material. E cada mulher, de forma especial, sabe o que isso representa e o quanto isso é difícil. Devemos lutar pela nossa digna sobrevivência, mas sem jamais esquecer da essência, do chamamento da nossa evolução moral e espiritual. E tudo mais será uma sequência e uma consequência da causa e do nosso ideal, traçado, claro, que individualmente, mas cumprido coletivamente. Juntos, sem distinção de gênero, de classe ou de qualquer natureza, seremos sempre mais fortes. Façamos como o Mestre Jesus, Ele ensinou que, quando veio ao mundo, Ele veio não para ser servido, mas para servir. Mais uma vez, muito obrigada por esta marcante homenagem que Deus abençoe a nós todos. Seu Gilberto, concedemos a palavra ao senhor, em nome do título Destaque da Construção Civil. Excelentíssimo senhor João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, presidente desta casa. Excelentíssimo senhor Adelar Vargas, Bolinha, ex-presidente. Senhoras e senhoras, bom dia a todos. Nada mais gratificante para uma empresa do que o reconhecimento. Não pela vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação coletiva de que nossos atos tiveram aprovação majoritária em meio a essa imensidão que é a diversidade humana. sinto-me imensamente honrado e feliz por estarmos aqui hoje, recebendo o título de Destaque da Construção Civil como construtora que mais emprega mulheres em Santa Maria. A atitude de reconhecer e homenagear, portanto, é uma atitude de desprendimento, profunda demonstração e consideração e reconhecimento. Santa Maria é um município por onde temos grande carinho e estimas em receber este título de Destaque da Construção. Por esta casa é motivo imensurável e alegria. É difícil conter a emoção e falta palavras com o título de que sendo concedido hoje. Foi uma grande surpresa e alegria juntamente com meu sócio Nilo Vidal Molim que nos acometeram ao sermos contemplados por tal honraria, pródigo do povo deste chão, que tem os ilustres vereadores desta casa e seus representantes políticos. Precisamos certamente informar que a nossa empresa, construtora quase, no que se diz respeito à contratação, aumentamos em 20% o nosso efetivo do ano passado para cá. Nos deixa muito honrados, portanto, estamos hoje aqui representando pela força feminina com as colaboradoras Juscinara Biak, a Perusca e a Dona Isabel. Me emociono por estas homenagens, especialmente porque a recebo em meu nome do meu sócio, colaboradores e por todos os meus amigos, familiares e a comunidade que junto comigo construímos esta possibilidade nossos sinceros agradecimentos. Sentimos orgulho por este título e pelo propósito de ostentá-lo como incentivo ao meio social que represento, especialmente para referendar os laços que conseguimos construir entre a atividade empresarial e a atitude política. Neste período, juntamente com os líderes setoriais locais, superamos paradigmas importantes nesta interação com a sociedade. Por isto, recebemos com orgulho este título que nos concederam hoje. estou convicto de que muito faremos para justificá-lo, porque escolhemos para o nosso futuro a feta e muita vida do nosso descendente. Afinal, como lembra o inesquecível Chico Xavier, Deus nos dá o sol da manhã e o sopro da vida, mas o resto corre por nossa conta. Obrigado. 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 Senhores e senhoras, eu tenho absoluta certeza de que cumprimos, Salete, a nossa missão aqui, junto com Bolinha, de nós fazermos esse resgate. E eu sempre digo, Lucie, que nada acontece por acaso. Acabou tudo isso acontecendo quando? No mês de maio, que é mãe, o mês da mãe. Então, esta simbologia, este sentimento, acabou aí casando de forma perfeita, Salete e Gilberto, com a simbologia desta homenagem. Certo? Então, eu quero aqui também fazer um agradecimento, Alexandra, ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que nos deram esta oportunidade de escolherem, de nos indicarem aqui para a Câmara de Vereadores, para que nós pudéssemos realizar esta homenagem, juntamente com o nosso ex-presidente, o vereador Adelar Vargas. Então, desta forma, nós encerramos a nossa pequena solenidade, desejando a todos muita felicidade e acima de tudo. E aqui quero também agradecer mais uma vez a presença da vereadora Tia da Moto e também do vereador Pablo Pacheco, que nos nos dão esta representatividade um pouco a mais aqui dos vereadores e pedir para que Deus ilumine cada um de vocês. Deus ilumine, Gilberto, a mente de vocês nesse sentido de engrandecer o nosso município com essas ideias inovadoras, mas acima de tudo, qualificar cada vez mais o ser humano. Então, eu agradeço a presença dos familiares da Salete, agradeço a imprensa aqui, com o Alcides, o Renato, e que Deus nos abençoe cada vez mais, nos dê cada vez mais saúde e proteção para que nós possamos seguir nesta caminhada profícua com força e com união. E é exatamente assim, então, que eu faço esse encerramento. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Damos por encerrado este ato oficial. Agradecemos a presença de todos e um bom dia. e um bom dia. Eu não sei, não sei, não sei.